Como este, estamos no Centro Espírita Lar de Frei Luiz, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Uma impressionante quantidade de pessoas vem aqui todas as semanas. 4 mil só nas quartas-feiras. Buscam mensagens de parentes mortos, respostas para o mundo dos vivos e um pouco de conforto. Eu tô muito sozinha. E a minha menina vai se formar e vai embora. Vai morar em Brasília. Às vezes os problemas são simples, do dia a dia, que uma voz amiga ajuda a resolver. O que fazer para ter bons pensamentos, né? Afastar os pensamentos negativos. Não é isso? Então você tem que ter esse tipo de atitude. Mas o Centro Espírita ficou conhecido por atender casos mais graves. Doentes para quem os médicos já não dão esperança. Um caso de um doente terminal. Vamos explicar assim. E não podem fazer mais nada. São pacientes que se apegam à possibilidade de que a cura venha de um outro mundo. Do mundo espiritual. Esta é a antessala do médium mais respeitado por aqui. É ele quem atende doentes desenganados. Na maioria vítimas de câncer e AIDS. O médium aceita falar, mas não quer aparecer. Diz que é apenas um intermediário. Um corpo usado por outro espírito para trabalhar. Com quem que o senhor trabalha? Nós trabalhamos com o doutor Frederic. É um médico alemão que faz as cirurgias, né? Não usando absolutamente nada, nada, nada. Alexis foi atendido pelo médium há seis anos. Operado por ele numa cirurgia espiritual. O dentista guarda até hoje as radiografias da medula. Exames que mostram um enorme tumor que tinha se alojado na coluna. Imagem do medo de não poder mais andar. Eu estava sentindo desconforto muito intenso. A ponto de tomar banho quente, bater na perna e sentir a perna gelada. Os sinais nervais estavam totalmente loucos já. Estava de tanta compressão na medula. Alexis procurou toda a ajuda possível. Fé e ciência. Medicina e cura espiritual trabalhando juntas. O atendimento no lar de Frei Luiz aconteceu uma semana antes da operação no hospital. E Alexis ficou impressionado com o que viu no centro espírita. Um manto branco ao meu lado, exatamente do meu lado direito, eu deitado e aquela mão colorida em cima do meu peito. E exatamente onde estava o problema. E eu não falei nada para ninguém. E ela ficou ali, aquele colorido, mudando de cor aqui em cima. O médium explica que Alexis presenciou a materialização de uma entidade. O médico alemão Friedrich von Stein. O colorido nas mãos do médico seria uma espécie de magnetismo, usado por ele para fazer as curas. Nesse momento, essas entidades estão aqui? Estão aqui. No meio da entrevista, um convite inesperado. Se ele quiser passar por uma prova só, que a gente não pode filmar nem nada, mas você deitaria aqui. E aí o Frederico fazia uma retirada de carga do seu corpo físico. Não é cirurgia, não é tumor, nada disso. É somente uma retirada de carga do seu corpo físico. O médico garante que não haverá nenhum corte. E resolvemos aceitar a proposta. A partir desse momento, a pedido do médium, eu vou me deitar nessa cama. Vou tirar essa camisa, tirar o microfone. E passar por essa experiência de um atendimento espiritual. A pedido dele, esse atendimento não poderá ser filmado. Na escuridão, não foi possível ver muita coisa. As mãos do médium passaram sobre o meu corpo sem me tocar. Até que chegaram ao coração. A sensação é que durou menos de um minuto o atendimento. Quando eu voltei, a camiseta estava assim toda manchada. Tive a sensação de que aqui foi bastante pressionado. Como se um bisturi passasse por aqui, mas sem dor nenhuma. Depois, uma sensação de um líquido gelado, se espalhando. E a camiseta ficou desse jeito. Depois do atendimento, o médium disse ter resolvido um pequeno problema numa válvula do meu coração. Segundo ele, um líquido avermelhado que manchou a camiseta não é sangue. Mas como ele apareceu? E de onde veio? Para os espíritas, foi a materialização das energias ruins que o meu corpo carregava. Para nós, tudo ainda é um grande mistério. Alexis tem uma certeza. O atendimento dos espíritos ajudou a medicina tradicional a livrá-lo do tumor. Só que depois desse tratamento, me falaram, a entidade mandou me avisar. Falar, meu filho, o que foi feito em você foi um tratamento para encapsular e facilitar a sua cirurgia no plano material. Então ele preparou a cirurgia? Ele fez um pré-operatório, na verdade. O médico espiritual? O médico espiritual, o doutor Frederic. A operação no hospital, que seria demorada, acabou se tornando mais simples do que o médico imaginava. A cirurgia, a previsão do médico era de seis a oito horas de cirurgia. Ela durou três horas e meia. Ninguém paga nada pelo atendimento espiritual. É tudo de graça. Mas a cura tem o seu preço. E a moeda é uma mudança de atitude. Ele terá que demonstrar para a espiritualidade que realmente houve uma modificação interna no seu espírito, na sua modalidade de ser, na sua vida íntima. E isso vai afetar cada vez mais que a cura se faça mais rapidamente. Se não, pode passar alguns meses e pode ter um retrocesso grande. A estimativa é que o espiritismo tenha perto de 30 milhões de simpatizantes no Brasil. A maioria segue outras religiões, mas encontra na doutrina espírita solidariedade e esperança. Visões que a medicina...